Bronca do povo, você sabe que esse programa aqui o povo tem voz, o povo tem vez, aqui é cadeira cativa. O povo é quem manda. O telespectador Luiz Carlos, da cidade de Ribeirópolis, nos enviou um vídeo denunciando uma empresa que presta serviço ao Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, o DR. Segundo ele, os funcionários estão há seis meses sem receber os salários e ainda estão trabalhando em péssimas condições. Acompanhe-se, absurdo, vá. Olá pessoal da TV Atalai, telespectadores, estou aqui na cidade de Ribeirópolis, povoado Cruz das Graças, estou aqui fechando uma obra da empresa GL Empreendimentos, ela é contratada pelo DR para fazer pavimentação. Estou há seis meses sem receber pagamento e ela continua ganhando licitação no estado de Sergipe. Eu gostaria de saber se isso é correto. Uma empresa está ganhando licitação devendo aos fornecedores seis meses sem pagar aluguel, funcionários, tudo desorganizado, sendo transportado em caçamba, sem nenhuma fiscalização do órgão, tudo desorganizado. Pessoal, os funcionários trabalham assim, sem farda, eles mesmos que arrumam as calças para vestir e trabalhar que eles não dão farda, andam tudo sem capacete, sem EPI, sem nada, tudo desorganizado e continua ganhando obras em Sergipe. Gostaria de saber uma resposta do governo se isso é correto. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. O Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, foi contactado pela nossa produção e informou que desconhecia o conteúdo do vídeo, mas garante que o problema será devidamente apurado pela presidência do órgão. Olha, o que foi dito aí nesse vídeo foi verdade, nós estamos aí numa total esculhambação nesse Estado, sinceramente. Eu não tenho outra palavra para usar. O quê? Pelo amor de Deus. Isso é o reflexo de um país que não é sério e de leis que são frouxas. Cadê os órgãos fiscalizadores do trabalho? Hein? Cadê o Ministério do Trabalho? Ministério Público do Trabalho? Pelo amor de Deus.